E aí, como receber nossos alunos e criar um ambiente de acolhimento no meio de tanta mudança? Pois bem, esse vídeo hoje fala sobre isso. A gente traz pra você oito dicas muito legais de acolhimento que você pode fazer com seus alunos. Ah, meu nome é Marília Riz e esse é o canal do Canvas. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho pra você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Curte esse vídeo também, se você achar que ele é relevante, ele vai te ajudar nesse momento de acolhimento. Bem, nesse contexto que a gente está vivendo, muitas novidades e coisas que a gente nunca passou por. A gente não sabe exatamente como que vão ser as coisas a partir de agora e como que vai ser o procedimento pra gente ir retornando. A única coisa que a gente sabe é que cada vez mais os alunos vão voltando pro presencial de alguma forma. E aí, como que eu faço pra receber e o que eu posso fazer pra que esse momento não seja tão traumatizante pros nossos alunos, não é verdade? Uma coisa muito legal que a gente deve lembrar antes de começar é que a gente não está retornando de férias ou de um momento de descanso, de descontração. A gente está vivendo um momento muito tenso e é muito importante agora, antes de qualquer coisa que a gente pratique, é empatia. Então, tudo que você ouvir, tudo que a gente conversar nesse vídeo, tudo que você vê no seu dia a dia, é legal fazer esse exercício. Bem, qual é o contexto do meu aluno? Onde que meu aluno estava? Pra onde que ele vai? Como que eu faço pra trazer esse ambiente acolhedor pra ele novamente? Olhando esse cenário, a gente acredita que essas primeiras atividades de acolhimento que podem ser feitas na sua disciplina, que a gente tem os acolhimentos institucionais e também tem os acolhimentos que a gente pode fazer na nossa disciplina, não é verdade? O objetivo de todas é trabalhar as competências socioemocionais, porque nesse momento a gente precisa trazer um pouquinho mais de calor e de amor e de bons sentimentos nesse retorno. Parece piagas o que eu estou falando, mas não é. A gente está precisando e os alunos também. Pensando nisso, a gente vai elencar aqui quatro atividades legais que você pode fazer agora no retorno do presencial pra acolher seus alunos. Vamos lá? A primeira que pra mim é indispensável é a organização do tempo. Sim, você está pensando assim, nossa, mas isso é pro aluno ou é pra mim? É verdade, é pra todo mundo. A gente vai mudar consideravelmente todos os processos que estavam acontecendo antes. Esse aluno agora vai se deslocar pra escola, vai se deslocar pra faculdade. Isso vai mudar muito a rotina dele. Você imagina, se a sua rotina vai mudar, imagina a rotina do aluno também, que já estava há um ano tendo um processo totalmente diferente pra estudar, pra assistir às aulas. Então, um passo legal pra começar tudo é conversar com os alunos sobre a importância da sua organização do tempo. Pede pra eles criarem um organogramo do tempo que eles têm em sala de aula agora, quais são as aulas que eles vão assistir presencialmente, quais remotas, se é que eles têm essa flexibilidade. Como é que vão ficar os horários das coisas que eles faziam antes? Se eles vão continuar acordando do mesmo jeito que eles estavam antes, se eles vão continuar tendo as mesmas rotinas? Provavelmente não, a rotina vai mudar muito. E pra ajudar nessa dica de criar essa nova organização, a gente tem um vídeo aqui também no canal do Educampus que fala sobre o Google Agenda. Eu vou colocar o link aqui embaixo e ele é um bom exemplo de como você pode fazer pro seu aluno ter ali um mecanismo pra se organizar, pra ele conseguir ir voltando, voltar pro presencial, e, aos poucos, se adaptando à nova rotina. Segunda dica. A gente vai ter também algumas escolas e algumas faculdades com alguns alunos presenciais e outros remotos de forma síncrona. Ou seja, a gente precisa de uma atividade que a gente vai acolher quem está na sala de aula e quem está também em casa. Pra isso, uma ideia legal é adaptar o clássico. Qual clássico? A gente pede pros alunos escreverem no Mentimeter, por exemplo, que seria um software de resposta, ou no Google Forms, onde a gente achar melhor. E também por papelzinho, escrever no papel caso todos os alunos estejam presencialmente. Uma característica deles, pede pra eles serem bem específicos, uma característica que tem bem a ver com a personalidade mesmo. Por exemplo, uma característica minha é que eu ando de patins. Isso é bem específico. E quando aparecer isso lá, as pessoas vão tentar descobrir quem que é essa pessoa que anda de patins e vão acabar se conhecendo melhor. Tudo isso porque, lembrando, talvez os seus alunos não se conheçam. Eles podem estar estudando há um ano junto e ainda não se conhecem. Terceira dica legal. Essa dica também fica interessante se você der aula em outras turmas também na escola. Ou se você propor isso pra que outros professores façam também. Que é pedir pros alunos escreverem uma frase motivacional, ou uma frase de como eles estão se sentindo naquele momento de retorno. O que que eles estão sentindo com essa mudança de voltar pro presencial. Pega todos esses papéis que eles assinaram, que eles escreveram, pode ser papelzinho, e faz um mural num lugar onde todo mundo da escola pode ver. É legal porque as pessoas vão passar e vão se identificar. Se a escola achar legal a ideia, você pode até montar um mural com todas as ideias que os alunos tiveram, com todos os sentimentos que eles colocaram, e deixar ali um papel e uma caneta pra que as pessoas vão completando com o que elas também sentem. Quarta dica. Nossa quarta dica também é bem clássica, mas nesse momento ela exige um pouco de atenção. A gente retorna presencial, mas com algumas medidas de restrição. Então uma coisa interessante que você pode fazer é que os alunos fiquem separados em pequenos grupos respeitando o distanciamento, e ali eles se conheçam e falem as características um do outro. No final de um certo tempo, você pede um do grupo pra levantar e falar as características daquele grupo. Ah, aqui nesse grupo tem gente que gosta de fazer montanhismo, tem gente que gosta de ler, tem um pessoal que não queria estar aqui, e aí vai descontraindo e rindo, e os outros grupos ficam tentando adivinhar quem que são essas pessoas. E a gente pode deixar no ar, ou elas podem se identificar do jeito que você achar melhor. Quinta ideia. Uma ideia legal que a gente teve aqui também é você pedir os seus alunos pra criarem um storytelling. Como assim? Você junta alguns grupos de alunos e pede pra eles criarem uma pessoa, um personagem, que seria amiga delas na escola, amigo deles na escola. Então tem aqui a personagem, a Lu. E a Lu, ela vai começar a assistir aula com a gente agora. E quem que é a Lu? Ah, a Lu mudou de outra cidade, veio pra cá, ela mora no bairro tal, ela vive do jeito tal, e aí ela vai conseguir vir pro presencial fazendo isso, ela tá preocupada com ônibus, ela tá isso. E aí começa a criar algumas características da Lu, e ali eles vão colocando um pouquinho deles, e vão se conhecendo também. Depois, quando eles divulgarem as histórias entre os grupos, ninguém vai ter criado o mesmo personagem, e acaba sendo muito engraçado esse compartilhamento. Sexta dica. Essa sexta dica é muito boa, gente. Gostou da ideia. E como é que funciona? Você vai pedir os alunos, entregar pra eles pedacinhos de cartolina, e ali eles vão colocar algumas características em comum. Como assim? Então, junta os alunos em grupo, e pede pra eles pensarem. Olha, nesse grupo de quatro pessoas aqui, qual característica que a gente tem em comum? Ah, todo mundo aqui gosta de ler. Então, se calhar todo mundo gosta de ler. No outro grupo, qual característica que a gente tem em comum? Ah, aqui todo mundo gosta de estudar. Outro grupo, qual característica que a gente tem em comum? Sempre vai aparecer essa característica. Aqui todo mundo gosta de dormir. Sempre. Depois, você vai juntando esses cards e vai falando pros alunos irem montando uma torre no meio da sala com as características em comum. Eles vão dobrando o papel e vão montando uma torre com todas essas características. E aí, de acordo com o que eles forem montando a torre, eles vão querer que a torre aumente. Então, eles vão procurar cada vez mais características em comum entre eles, pra que a torre aumente. Isso gera um baita engajamento na turma, e é uma coisa que dá pra ser feita com distanciamento. Sétima dica. A nossa sétima dica é a tal isso e aquilo. Também é um clássico que a gente já costuma utilizar. Mas, no momento, vai ser bom pras pessoas se conhecerem e pra elas levantarem também e dar uma movimentada. Você vai pedir todos os alunos pra ficar mais ou menos no meio da sala, respeitando o distanciamento. E vai dizer, vem pra cá quem gosta de inverno, pra lá quem gosta de verão. E aí, eles vão separar. Volta ao centro quem torce pro Corinthians. Vai pro canto quem gosta do Botafogo e assim por diante. Vai criando algumas perguntas e vai separando os grupos por característica. O mais importante é, no final, tentar unir com uma característica em comum. Uma dica é quem é que gosta de dormir. Gente, isso é impressionante. Todos os alunos adoram falar que gostam de dormir. Eu não sei se é uma dica de que eles queriam estar dormindo na hora da aula, mas eles sempre falam, ah, eu adoro dormir. Acho que todo mundo gosta, né? Bem, então, não se esqueça de fechar essa atividade de cada um pro lado com alguma coisa que faça sentido pra maioria ou que termine sendo engraçado, que dê um fechamento pra essa brincadeira. E a nossa oitava dica também é um clássico e que com certeza vai funcionar, porque você pode usar com os alunos no remoto ou presencialmente, que é o Duas Verdades e Uma Mentira. Você pede pros alunos escreverem em um papel ou no Mentime, em algum lugar que seja ou online ou presencial, duas características que sejam verdades sobre eles e uma que seja mentira. E aí você conversa com eles, olha, gente, vamos combinar aqui, que hoje é o único dia que vocês vão mentir pra mim, depois disso não tem mais esse negócio de mentira. Mas pra ter uma boa mentira, a gente precisa dar detalhes, a gente precisa que ela pareça ser verdade. Então, tenta olhar pra você como que você acha que os outros olhariam, ah, eu acho que achariam que eu faço isso. E coloca essa característica. Quando a gente vai compartilhar esses três e tem que descobrir qual é a mentira, é super divertido, os alunos morrem de rir. E é importante fazer isso de forma aleatória, pra que todos esperem a sua vez, fiquem esperando a hora que vai ser sorteado e assim participem de todos. Bem, pessoal, essas foram as nossas oito dicas de acolhimento. A gente espera que tenha sido legal, que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui dizendo o que você achou, se você usou alguma, se você tem alguma outra dica de acolhimento legal pra gente compartilhar com o pessoal. Se você usar essas dicas ou se você tiver mais dicas pra compartilhar, você pode também marcar a gente lá no Instagram, arroba EduCambus, porque aí a gente vê o que você fez e aprende mais um jeito novo. Não se esqueça da empatia. Tudo que você for fazer a partir de agora é legal parar, pensar sobre o contexto da sua escola, o contexto da sua faculdade, o contexto principalmente da sua comunidade. Obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima.